Muita propaganda enche o saco, né? Fala, 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 fala aí! Hoje em dia, em todo lugar tem propaganda. Parece uma invasão, um arrastão de publicidade. Eu não sei não, viu? Qualquer hora eu acho que isso vai ficar insuportável. Esta sua primeira hora de sono foi um patrocínio de Cobertores Sono Bom. Você poderá esquentar a sua comida em 30 segundos. Antes, porém, veja as ofertas do supermercado varejou. Minha nossa senhora do patrocínio! Onde é que a gente vai parar? Mas como a propaganda é um mal necessário, Eu já estou me precavendo, fazendo contato com algumas empresas. Porque quando me pedirem no show, por exemplo, Fernando, imita o Nelson Gonçalves. Imito! Ah, se tu soubesses como eu sou, Tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, Eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 pra caixa você também, vem! Fernando, imita o Biafra. Imito! Voar, voar, subir, subir, decolar.com Fernando, imita a Gal Costa! Imito! Tudo de bom que você me fizer Faz minha rima ficar mais cara Meu amor, você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte na vida Tela, 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 tela é cena Eu vou ganhar, é tela é cena Fernando, imita o Belchior Imito! Se você vier me perguntar Por onde andei? Pergunta lá no Poço Ipiranga Fernando, imita o Luan Santana Imito! Fala, 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 fala Fala aí! 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 Obrigado.